Grande abraço para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fidelix O assunto será o Eric Faria, que trabalha na Rede Globo há 25 anos Durante muito tempo foi repórter esportivo, era o principal repórter esportivo da emissora E agora estreou como comentarista em programas esportivos e ainda vai fazer sua estreia em jogos Comentando partidas de futebol, está começando a sua carreira como comentarista esportivo Vamos conversar sobre isso então Porque ele pediu um apoio, pediu para o pessoal pegar leve Foi às redes sociais o Eric Faria e disse que o pessoal pega leve Está começando agora como comentarista, porque sabe como é que é Hoje as críticas às redes sociais, às vezes, não são fáceis, coisa complicada Galera, é o seguinte, manda ver sua inscrição no canal do Fabio Fidelix Se é de graça, inscrever-se, deixa seu likezão no vídeo Isso é importante para o crescimento do vídeo, crescimento do canal Se você já é inscrito, dá aquela ativada no sininho lá em todas Para receber os avisos, pintou um vídeo novo, você vai ficar sabendo Olha, Eric Faria, 25 anos em Rede Globo Começou lá como estagiário e foi crescendo, foi crescendo E nos últimos anos transformou no principal repórter esportivo da Rede Globo Com as saídas de nomes tão importantes como Tino Marcos, Mauro Naves, Abel Neto Tanta gente deixou o jornalismo esportivo, muitos repórteres deixaram a TV O próprio Marcos Uchoa também, que já fez esporte, fazia tudo, o Marcos Uchoa Então com a saída desses grandes nomes, o Eric Faria se transformou no repórter número um Repórter esportivo principal do canal E é interessante, agora essa saída do Eric Faria da reportagem E partindo para o comentário esportivo Ainda não ficou bem claro de quem partiu Quem teve a iniciativa, de quem partiu essa ideia De transformar o Eric Faria em comentarista Será que ele desejava isso? Será que é a emissora? E qual o motivo? Por que você vai tirar o principal? Por que isso não foi feito lá com o Tino Marcos? Quando o Tino Marcos era o principal repórter da Rede Globo Ó Tino, você vai ser comentarista agora Vamos fazer testes, né? Para você se transformar no comentarista Mauro Naves, não aconteceu isso? Com o Abel Neto, né? Marcos Uchoa e muitos que eu não vou nem lembrar aqui Repórteres que deixaram o canal Carioca Por que não, né? E por que com o Eric? Não foi com o Tino Marcos, não foi com o Mauro Naves E por que o Eric? Olha, você vai ser comentarista A Globo não está satisfeita com o seu time, né? Sua equipe de comentaristas? Caio Ribeiro, Grafite, Ana Thaís Matos, Paulo Nunes, Ricardinho, né? E muitos outros, né? Vou citar todos aqui que eu não vou nem me lembrar Uma lista enorme Tem tantos e tantos comentaristas Se você contar hoje E hoje está tudo unificado ali, né? Uma coisa só, Globo e Sport TV Se você for contar com os comentaristas que tem o Sport TV também Qual seria o motivo de promover o Eric Faria, né? Tirá-lo das reportagens Porque se é um repórter ali que não tem lá tanta importância Mas você vê o potencial, né? Olha, ele tem o potencial para ser comentarista Vamos puxar, vamos pinçá-lo, né? Para os comentários Não É o principal repórter Ele que estava fazendo, né? Nos últimos anos, Seleção Brasileira Jogos e Libertadores da América Nas principais competições de futebol Na Rede Globo, o Eric Faria estava fazendo Será que foi alguma coisa que aconteceu No trabalho do Eric Faria como repórter? Você vai lembrar Eu não vou me lembrar aqui a data Não vou me lembrar, mas Teve um episódio Acho que muita gente vai lembrar disso, né? Um Santos e Flamengo Que ele foi acusado de ter uma participação Uma interferência na arbitragem De ter avisado um lance que favoreceu Na época, né? O time do Flamengo contra o Santos Os torcedores do Santos Ficaram muito bravos na época Eu me lembro que Eu apresentando o programa esportivo No emissora de rádio A gente ficou comentando isso aí Vários dias, né? Sobre o Eric Faria E tinha até um Santista Que participava do programa No comentarista Que era Santista Ficou bravo, né? Com o Eric Faria Por causa disso Aquele tempo Ele acabou Dedurando ali Uma questão de arbitragem E aí a arbitragem Mudou, né? E naquela época Não tinha o VAR ainda, né? Não tinha o VAR Mas a interferência é proibida, né? Um assunto polêmico Tivemos vários e vários lances Do futebol Onde Passava a impressão Que realmente aconteceu Uma interferência Da imprensa De um repórter Ter avisado o árbitro Ah, o lance foi com a mão Ah, não sei o quê A bola saiu E a arbitragem Ter mudado de ideia Ou ter avisado Olha A televisão tá mostrando Isso que acontecia muito, né? O repórter avisar Olha No replay lá na televisão Lá na cabine Lá no estúdio Tão falando que o lance Foi legal Não foi legal Tava impedido Tocou no braço Não tocou E a arbitragem Depois de um tempo mudar O que era Repito Proibido, né? Não poderia existir Essa interferência Hoje tem o VAR Hoje tem o VAR Com seus acertos Com seus Erros Com seus defeitos Com as suas qualidades Temos o VAR Mas naquela época Não tinha E eu me lembro Que o Eric Faria Sofreu essa acusação Não tô dizendo Que ele é culpado Ou não Mas na época Isso aí repercutiu muito, né? Muita gente comentou Nos programas esportivos Se teve ou não Se teve a interferência Já fez sua estreia De trocar a função Concorda comigo Concorda comigo ou não O que acha do Eric Faria Virar comentarista E agora Ele tá pedindo aí Nas redes sociais O pessoal pegar leve Porque hoje você viu Como é que tá Na rede social, meu amigo Se começar a detonar Muitas emissoras Olham ali Olham as postais Nossa, a coisa tá feia A coisa não tá ali, né? A rede social Tá derrubando pessoas Bom, grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Aquele esquema, né? Se gostou do vídeo Deixa aí o likezão Faz a inscrição aí Ativa o sininho Um abraço Até a próxima